Washington foi o herói da classificação para as semifinais da Libertadores. Últimas cenas de Fluminense e São Paulo. Todos os olhares voltados para Washington. E o pensamento dele longe... Eu nem sei o que eu pensei, não pensei mais. Veio uma história, veio uma coisa na minha cabeça aí. E uma boa história deve chamar a atenção de cara. Washington se adiantou logo. 12 minutos. Bastou desviar a trajetória da bola. Desabafos fazem parte do roteiro. Todos os clubes que eu passei, eu sempre tive uma historinha para contar. A do Fluminense começou animada nesse ano. Num ataque cercado de amigos. Com muitos gols. 13 até a noite de ontem. Mas ultimamente, tudo estava mudado. Foram 8 jogos sem gols. 59 dias. Mas o último capítulo desse jejum no camisa 9 tricolor acabou em grande estilo. Lágrima de emoção. Desabafo. Eu acho que Deus estava aguardando alguma coisa de bom para mim. Parece apelativo, mas não é. 46 do segundo tempo. Sozinho contra três zagueiros adversários. O gol da classificação do Fluminense. Final digno de abraços, beijos e aplausos. Mais um momento maravilhoso, mais um momento que eu consigo, que eu vou dizer para os meus filhos, para os meus netos, com certeza que eu passei por mais essa aprovação e fui iluminado novamente por Deus. Final feliz contra o São Paulo. Sucesso garantido. Mas a história da Libertadores continua. E tem mais Fluminense e São Paulo no próximo bloco. O repórter Eric Faria virou a noite para mostrar as melhores imagens do jogo que levou o tricolor. Uma noite que vai ficar na história do clube. E no coração da torcida. A classificação do Fluminense para as semifinais da Libertadores sobre o São Paulo foi heróica, emocionante, épica. O repórter Eric Faria mostra que a festa começou quando tudo parecia perdido. Um Maracanã de muita emoção, de êxtase, de euforia, de silêncio, reflexão, de uma incrível privacidade sob o olhar de milhares. Antes do jogo, falei que faltavam cinco jogos para a gente realizar nosso sonho. E agora estão faltando quatro. Foi um jogão. Foi também uma história de vida. No dia 21 de maio de 2008, os caminhos de Washington e do Fluminense se encontraram. Quem sabe para sempre. Tu merece, tu merece por aquilo tudo que você está trabalhando. Aquilo tudo que você faz, pô. Tu merece, tu merece. Eram oito partidas sem marcar. Eram 59 dias sem marcar. E no primeiro toque na bola dentro da área, ele desviou de calcanhar e fez 1 a 0. Naquele momento, aos 11 minutos, a expressão lembrava a de uma fera recém-libertada. Coração valente, guerreiro tricolor. Pode ser no plural. O Fluminense sufocou o São Paulo. Foram tantas chances como este chute de conta no travessão e o próprio rebote mal aproveitado por Thiago Neves, que Rogério Ceni teve que improvisar uma mini reunião. Pouco adiantou, porque Arouca quase aumentou a diferença. Os centímetros que faltaram deram ainda mais drama para a belíssima noite. Num jogo em que marcar gols era fundamental, o ataque tricolor mostrou toda a sua eficiência e garantiu a classificação do Fluminense. Infelizmente, um ia ficando no caminho. Tudo poderia acontecer. E aconteceu. A Luísa entrou e perdeu gols. O chute cruzado, cara a cara, foi inacreditável. Assim como a defesa com o pé do goleiro Fernando Henrique, depois da cabeçada de Adriano. De novo, a Luísa e a Adriano. Dois tanques. Quem segura? Um por um. Um a um. Você vai ficar aqui a noite toda, mas não tem explicação. Futebol, às vezes acontece coisa que não dá para explicar. De fato, sofrer um gol na nova saída é raro. Troca de passes e Dodô de canhota errou. Errou a conclusão, acertou o gol. Entre as pernas de Rogério Ceni. Dois a um. Restavam 20 minutos. Onze homens, 70 mil na arquibancada e nenhum segredo. Não era certo, o gol vai sair. Vai sair, vai acabar o jogo. Não, a gente tem que confiar até o final. Fez o gol, agora temos chance, temos chance. Vamos continuar aqui, que dá para classificar. Acreditar, insistir, pressionar. O São Paulo foi se encolhendo. Não chegou a jogar a toalha como no boxe. Mas o Fluminense empurrou o adversário para as cordas. Deixou a turma do Monubi meio tonta, até João Wilson ser expulso. Faltava o nocaute. E veio, curiosamente, do que o time de Muricy tem de melhor. A bola alta. E o segundo gol, meu amor de Deus. O segundo gol, quando aquela bola viajou e veio em minha direção, eu não lembro quem estava na minha frente. Tinha um zagueiro de São Paulo na minha frente. E não sabia quem era. E eu falei assim, é mim ou é dele. Mas vai ser minha. Acreditei, acreditei, subi, botei o braço e consegui cabecear. A bola foi no lugar certo, no ângulo. E por qualquer ângulo, a emoção tomou conta do estádio. 3 a 1. É bonito ver um treinador se jogar dessa maneira. É bonito ver um artilheiro experiente chegar quase às lágrimas. O Fluminense segue em frente. O Washington segue em frente. O coração valente virou o coração iluminado.